E eu acho que isso seria muito legal de ver com vocês. Ó, então o Cesar foi no PodPay em 2021, tá? Quatro anos depois de ele ter sido campeão. Eu acho que tem uma parada desde moleque sim. Porque, por exemplo, até o jeito que eu comecei a fazer freestyle foi desse jeito. Eu não conhecia nem os vídeos ali da rapaziada que batalhava. E nem no meu estado eu conhecia o movimento ali das batalhas. Eu cresci com essa ideia de fazer uma rima improvisada pra mim, tá ligado? Tipo, eu tava triste, aí eu andava na rua ali juntando as palavras e tentando explicar o que eu tava sentindo. E passei boa parte da infância assim, escrevendo uns versos na parede do quarto ali, tá ligado? Ouvi uma música ou outra, quando o rap ali tava explodindo, começando e tal. Mas eu ainda não tinha tipo um panorama do que eu estava fazendo. E aí eu carreguei isso como tipo um diário, como se fosse um desabafo, tá ligado? O freestyle pra mim sempre foi isso. No momento que eu colei na praça pela primeira vez, e eu vi ali umas três pessoas batalhando, uma galera gritando. E aquilo que eles estavam fazendo era o que eu tinha feito a vida toda, mas não sabia o nome, tá ligado? Mano, eu entrei em choque. Mas o que? Você foi do nada? Você tava andando na rua ou te falaram? Foi, foi. Foi na praça do Sesc, há mais ou menos uns sete anos atrás. Vitória? Vitória, Espírito Santo. Sábado toda a rapaziada do Rap de Quinta aí, ó, das antigas, colava na roda. E eu passei na praça lá, tava rolando uma parada, uma gritaria, tanto que eu surtei, mano. Perguntei se tinha que pagar, como é que fazia pra entrar, tá ligado? Os caras, mano, só se eu botar seu nome aí. Só chega. É, só cola. E pra voltar o foco da pergunta lá, né? Isso intensificou muito o que eu já fazia, porque eu já tinha essa ideia de ficar fazendo as rimas sozinho. Quando eu achei, quando eu encontrei um mundo onde isso fazia sentido, eu dei uma vazão a isso, mano. Absurda. Tanto que desde o primeiro dia que eu colei na primeira batalha, eu nunca mais parei, tá ligado? Vou só pausar aqui rapidinho, porque esse era o ponto que eu queria que a gente prestasse mais atenção. Vocês ouviram o que ele falou? Ele tá descrevendo basicamente o que a gente às vezes chama de, sabe, talento. Aquela coisa meio inata, um interesse meio na juventude ou na infância por alguma coisa. E talvez você ser bom naquilo, mas você precisar de uma oportunidade pra deixar isso transparecer pras pessoas. Quando a gente critica a arte de rua, o que às vezes a gente tá fazendo é tirando, desvalorizando uma manifestação artística muito genuína de quem tá por trás do microfone. Ouvindo ele falar, ouvindo ele descrever essa circunstância, por exemplo, deixa pra gente muito claro que talvez, talvez, se isso fosse mais alardeado, mais promovido, mais bem premiado, talvez mais pessoas como o César pudessem entrar, porque o que faz o olho dele brilhar é, eu já fazia essa porra. E agora eu encontrei um lugar pra fazer isso que pode me dar uma via profissional. Então todas as energias que eu tiver, eu vou focar nisso aqui. E quanto mais ele foca, melhor ele fica. Porque quanto mais ele dá, mais ele quer se entregar. Esse tipo de postura é algo realmente que eu acho muito louvável. Muito louvável. Muito louvável. É um tipo de postura que, lógico, né, se você quer conquistar alguma coisa na vida, você meio que tem que ter, especialmente no sistema que a gente vive, mas... É um tipo de postura muito genuína consigo mesmo. É o fato de a pessoa conseguir enxergar em si os potenciais e falar, dentro disso aqui eu talvez chegue em algum lugar. Porque eu acho que eu consigo fazer bem, me expressar bem. Eu acho que eu sempre usei esse tipo de linguagem pra expressar o que eu sinto pras pessoas que estão do meu lado. Eu acho que eu consigo colocar isso de uma forma bem estabelecida. Eu acho que eu consigo aperfeiçoar isso. Saca? Eu consigo desenvolver isso. Isso é um talento que eu tenho. A gente chama de talento um monte de coisa. Ah, porque você nasce com isso. Ele não coloca que ele nasceu com bagulho. Ele fala, né, pô, sempre tive pra mim, mas isso acabou se tornando uma pira dele ali, num momento enquanto criança. Fazer essa associação pra ele foi também uma transição de maturidade. E é muito legal ver a trajetória dele nas batalhas de rima, porque é isso, você vai vendo o cara se tornando muito mais maduro a respeito do que ele próprio é. E ele desenvolveu uma habilidade, mas é aquele tipo de habilidade desenvolvida que a gente adora chamar de talento quando a gente vê alguém branco tocando piano, entende? A gente adora chamar de talento quando a gente olha pra tipos de cultura que não são culturas de rua, tal qual a que ele faz. A gente chama de dom. A gente valoriza quando a gente olha e fala, é uma arte apreciável. A rima, o rap, por ser uma arte de rua, por ser uma arte da periferia, muitas, muitas, muitas vezes é pormenorizado, é desvalorizado. De novo, alguém tem dúvida de que esse cara tem erudição? Quando a gente para pra pensar no trabalho de um MC, num trabalho de um cara que faz rima, porque acredita que é ali que essa pessoa mais consegue se desenvolver, e não pra encher o bolso de dinheiro. Mas como extravasão mesmo, saca? Tipo, de colocar isso pra fora mesmo. De, mano, tirar isso de si, assim. Porque aquilo incomoda, aquilo chateia, aquilo frustra, aquilo entristece. Todo mundo que gosta e tem um coração dentro da música, sempre se sente mal quando tá fora dela. Isso vai valer pra música, mas também vale pra arte no geral. Pra galera que manja de cinema, pra galera que manja de fotografia, pra galera que manja de atuação. Arte é um processo em que a gente vai se descobrindo, vai se aperfeiçoando, vai encontrando nossos jeitos mesmo, nossas soluções, pra problemas práticos da arte que você estabelece. E que são respostas muito suas. E que quando a galera te ouve, isso soa como originalidade. Porque por que o cara é assim? Sei lá, ué. A criação do cara, a vivência do cara, de onde ele veio, enfim, experiência, tudo isso. Mas também tem esse lado. Muito de a pessoa conseguir se expressar muito bem, colocar aquilo muito bem, aperfeiçoar esse dom e poder experimentar isso. Poder estar numa situação onde ela consegue ir lá, dar o nome dela, falar, não, eu quero batalhar, e ter um espaço aberto pra que você seja testado, pra que você treine, pra que você pratique, pra que você execute. Isso tudo é fundamental. Fundamental. E de novo, é um trabalho de extrema erudição, extremo conhecimento, muito difícil de fazer. É tão difícil quanto tocar o solo de guitarra mais treta que você conhece, se não for mais. E aí assim, todas as rimas que a gente ouviu, todas, 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 são rimas muito técnicas, muito bem construídas, muito bem feitas e testadas. Testadas. Vez sim, vez também testadas. Testadas pelo público, testadas pelo júri, testadas por ele mesmo, por quem disputa contra ele, as batalhas que ele ganha, as batalhas que ele perde. Esse é um processo árduo pra caralho, que leva tempo pra caralho, que não é fácil, que envolve muito estudo, uma proximidade muito grande, é uma faculdade o bagulho. Por isso que às vezes, e aí eu tô tentando, assim né, vocês já perceberam a minha intenção, a minha intenção é linkar tudo isso que a gente tá falando com a titulação do Mano Brown como doutor, que aconteceu recentemente. Quando a gente vê pessoas que têm uma cabeça do tamanho de um amendoim, falando coisas do tipo, o Mano Brown não merecia esse prêmio, o que me soa é, essas pessoas não têm noção, ou pelo menos não querem ter noção, do quanto é difícil fazer o que esses caras fazem. Do quanto é difícil o cara catar uma caneta e escrever, minha intenção é ruim, esvazio o lugar, tô em cima, tô afim, um, dois, pra tirar. Porque eu sou bem pior do que você tá vendo, preto aqui não tem dó, é 100% veneno, a primeira faz boom, a segunda faz pá. Você não sabe, parece um bagulho banal, um bagulho que um cara como o Roizinho colocou ali, o Arthur Duval, consegue pegar uma caneta e tirar do cu. Não parece? Não parece? Mas não é. É um bagulho que o cara tem uma base, uma referência gigantesca pra poder escrever essas linhas. Tem uma vivência gigantesca pra escrever isso, saca? Tudo isso é muito desvalorizado, é muito desvalorizado. Seja pelo nosso sistema de ensino, que numa faculdade de música, faculdade de música, ninguém para pra ouvir uma rima. Sabe qual que é a rima bonita? É a do Jobim. Isso quando não é a do Wagner, entende? Quando você vai numa universidade como a Unicamp aqui em São Paulo, que tem um curso de música popular, mas que não se fala de repente, não se fala de rap, não se fala de beat, música popular pros caras? Ah, é, pô. E que eu também gosto, João Donato, Dori Caymmi, daí pra cima. Que eu também gosto, acho do caralho, a gente começou falando de gal aqui. Mas vocês não têm ideia do quanto é difícil fazer o que esses caras fazem. Do quanto é difícil você de fato botar uma rima no papel, que quando o bagulho termina, todo mundo que ouve fala Nossa! A mesma Unicamp que cobra Sobrevivendo no Inferno. É a mesma Unicamp que cobra Sobrevivendo no Inferno no vestibular. Quando você entra lá dentro, você vai ver de tudo, menos o Sobrevivendo no Inferno. Se você vai fazer música, se você vai fazer letras, pode ser que você esbarre no Sobrevivendo no Inferno. Mas tem um preconceito muito grande pra galera da música, que vem com a famosa ideinha, que é uma ideinha, de que rima é rima, música é música. Então essas coisas precisam se separar. Como se não existisse uma ligação quase que natural entre essas duas coisas. Não existisse uma musicalidade na nossa forma de falar a nossa língua. E o quanto isso é explorado pela galera que faz rima muito bem feita. Rima, gente, é um dos bagulhos mais foda que tem pra você fazer na frente de um público gigantesco, com moral, sem jogar baixo, fazer o bagulho direito e, mano, você vira lenda. Você vira um mito pra galera que valoriza essa cultura. Um mito. Você fica gigantesco pra galera que valoriza essa cultura. Mas pra quem não conhece a cultura, você passa. Diferente, por exemplo, de artistas que, por estarem mais próximos da MPB, são mais difíceis de passar batido. Vou dar um exemplo. Marina Sena. E eu gosto do trabalho da Marina Sena. Mas a gente ouve muito mais falar dela. Ela faz parte do pop. Ela tá no estilo mais palatável. E ela escreve letras muito boas. Ela faz músicas muito boas. Agora, por mais que o lugar dado a ela, ao Tim Bernardes, ao... Como é que é o nome lá? Bala Desejo. Que são, porra, são excelentes artistas, bandas. É uma galera muito foda e muito musical. Mas esse valor dado a essa galera, ele precisa ser pelo menos equivalente quando a gente fala de pessoas como o César. E cada vez mais que eu faço live aqui, que eu venho aqui e abro essa câmera e falo com vocês. E às vezes fico triste de ver os números caírem porque eu tô tendo uma opinião mais assertiva, mais definida, sei lá. Mas eu cansei, saca? Eu cansei de ficar dentro do mesmo eixo. De ouvir sempre as mesmas coisas. De ouvir uma galera que não tem esse contato com a nossa própria língua. Que não olha pra nossa cultura, de fato. Eu tô bem cansado, assim. Bem cansado de assistir, de ver, de curtir. Mas saber que por mais que a gente assista, a gente curta, a gente ache foda, a gente sabe que é muito desvalorizado no cenário nacional, frente a outras formas de música, outros estilos, mais palatáveis e mais aceitáveis por boa parte da população. Esse sim é um estilo muito mais, digamos assim, muito mais perto da gente, falando de quem vive num bairro de classe média, de classe média baixa, ou às vezes até num bairro de classe média alta, ou que foi criado na periferia ou não, mas enfim. Isso tá ao nosso redor. Essas pessoas falam do quê? De desigualdade. Essas pessoas falam de violência. Essas pessoas falam de purgatório. Saca? Esse debate é o debate que a gente deveria estar do nosso lado. Esse debate é o debate que dá vontade de abraçar. E falar, vamos, vamos. Então, por isso que eu já tava pra trazer a batalha de rima pra live já faz um tempo. Porque eu gosto desse ambiente, eu gosto dessa proposta, eu gosto dessa ideia. E eu acho, de novo, que é um trabalho muito nobre, muito foda, muito, muito, muito difícil de ser executado. Pra pouquíssimas pessoas. Tão difícil quanto subir num palco e fazer um solo virtuoso. Tão difícil quanto subir num palco e tocar no... Você espala de violino de uma orquestra. E tocar a primeira do Mahler. É tão virtuoso quanto. É tão erudito quanto. Demanda tanto conhecimento quanto. E não deve ser pormenorizado. Isso tem que ser enaltecido. Enaltecido. E não deve ser pormenorizado. Transcrição e Legendas Pedro Negri